Desde setembro deste ano, estão suspensas as queimadas em qualquer região de Mato Grosso do Sul. Mas existe, inclusive, alguns sitiantes e até mesmo fazendeiros que estão insistindo em descumprir esta normativa que foi publicada já no Diário Oficial pelo Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, Imaçu. E no domingo passado, inclusive, um sitiante foi flagrado ateando fogo. O Israel Espíndola tem as informações. Na noite do último domingo, uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, em fiscalização aqui na região, flagrou um sitiante ateando fogo em resto de galhada. O sítio fica localizado às margens da BR-158, no município de Brasilândia. Esta equipe foi até o local, flagrou o sitiante, que acabou ajudando a combater o incêndio que poderia se alastrar pelo resto da pastagem, porque não havia nenhum aceiro. O sitiante, de 43 anos, foi autuado em mil reais. Vale ressaltar, de acordo com a portaria do Imaçu, todo e qualquer tipo de queimadas está suspensa aqui no estado. Obrigado.